Cara do meu canal, aqui quem tá falando com vocês aqui é o Alvin Clay, né? Então, não se esquecendo de se inscrever no meu canal, dar aquele like gostoso e ativar as notificações. É galera, vou falar um tema pra vocês hoje interessante. Qual? No meu tempo de escola. Cara, no meu tempo de escola era muito diferente dos tempos de hoje. Eu me lembro que no meu tempo de escola, hoje em dia tem outro jogo, hoje em dia, tipo assim, vocês já usam o celular, hoje em dia vocês já usam o notebook, iPad, iPod, vocês usam... Bora de outras coisas, internet, Wi-Fi do momento, né? Só que no meu tempo, era o tempo do bará e o tempo do uno, rapaz, o tempo do uno era show. Eu me lembro que tinha vezes que eu pegava, eu faltava na aula pra me jogar uno, no tempo mesmo que eu tava no top das galáxias mesmo, assim, show, né? Muito massa, era eu, Tony, era... Hum... Eu me lembro que faz tempo. Karina... Tony Potter. Pois é, aí nesse tempo aí a gente jogava uno, na hora da merenda, rapaz, eu me lembro que quando dava na hora da merenda, era só merenda... bolacha... Não sei o que diabo é, eu particularmente, eu não gosto de suco de tamarindo, mas toda vez que eu só tinha esse diabo de suco de tamarindo. Aí sempre tinha um gaiato, né? Que entrava na fria duas vezes, e eu me lembro no tempo que tinha... Tinha iogurte, tá? Iogurte, aí, logo, dentro do Iogurte, ao novo, tinha iogurte, tinha... Agora não vou mentir, não. Tinha umas caixas de calo lá, que eu acho que era cachorro, botava dentro, mas o diabo não gostava, não vou mentir. Tem outro também... Deixa eu ver outra coisa também no tempo de colégio. O que eu acho interessante é o que o professor pegou e falou, que disse que, vamos supor, a gente quer ir pro colégio, mas só que a gente não quer estudar ética aí, é pra conversar, né? Aí, na hora que ele começava a conversar, parece que, vamos supor, parece que o professor entra na sala de aula, parece que só uma aula dele é o dia todinho. E quando a gente tá conversando, passa uma hora conversando, mas parece que só passou só um minuto, não sei o que diabo é isso. Aí, também, não me lembro do meu tempo de colégio, que o tempo das provas, a gente tinha que pegar e decorar. Vamos supor, o dinossauro da idade da pedra, em que ano era? Aí, o dinossauro da idade da pedra lascada, não sei o que, do ano de 1978. E hoje em dia não, hoje em dia tá fácil demais, você vai pra uma faculdade, vai pra uma faculdade. O açúcar é feito da cana de açúcar. Aí, bota lá, alho, cebola, pepino, cheiro verde. Nenhuma das alternativas, você pega e marca uma alternativa lá. Hoje em dia, se não tá mais fácil demais, o pessoal dizendo tá difícil. E o que eu acho interessante é que, tempo bom é tempo de colégio, que a gente pega que é, ah, eu quero logo começar a trabalhar, ah, porque no colégio aqui, aqui não presta, aqui não sei o que, a pessoa não faz nada, a pessoa vai só estudar, a pessoa assiste a televisão, joga videogame, conversa com os amigos, não tem responsabilidade de piscirica nenhuma, aí depois ainda quer falar ainda. É, colégio é ruim. Colégio não presta. Ah, onde mesmo? Colégio é muito é bom. Aí você pega e começa a trabalhar, aí começa a vir responsabilidade, começa a vir menina, aí começa a vir uma mulher chata, aí depois começa a vir contra talão de água, talão de luz, comida, tal, não sei o que, aí depois tu trabalha, 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 tá bem o investimento, aqui é cular, né, o cara tá no relacionamento, alguma coisa assim, tal, não sei o que, aí vai. Mas, ah, o tempo de colégio é bom demais. O tempo de colégio é tão bom, não é nem o nome dos meus professores, ele é dos colegas, dos professores mesmo não. Agora, outra coisa aqui, eu me lembro que o meu tempo de colégio, a gente pegava, chegava cedo, eu não suponho, um dia você chega às sete horas no colégio, é de manhã, quem chega de manhã? A gente chega de manhã, tarde também, hoje também, tem uma oportunidade. Mas, hoje em dia, eu não vejo mais, eu não me entendi, eu vejo não, mas o meu tempo tinha que entrar de manhã cedo pra cantar o hino, era o hino daqui da cidade, o hino da bandeira, o hino, deixa eu ver, tinha mais outro, e o hino, e eu sei que o final era o nacional, depois que te botava a mão no peito, nunca aprendi o hino, não vou mentir, você é básico, porque a gente só cantou igual aqui, quem faz a defensa no tempo da cópia, como no Brasil era bom, hoje a gente não faz nem questão, mas fora isso, a gente não faz nem questão, mas depois que a gente tava pra frente, a gente tava roindo, e agora na hora de ir embora, na hora de ir embora, o cachorro chato, desde a gravação logo, quando as coisas na tafila, quando não tem funcionado, eu liguei o ventilador, que é, pra não ficar o som, o cachorro tava rolando, fica aí com o som, no fundo, pois é, eu me lembro que na hora da saída, na hora que bate a campa, a gente olhava pro relógio assim, o relógio, parece que o relógio, tchum 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 patrão, rapa, mas na hora que eu bati essa campa, rapa, eu saia que eu acho que o Zambolt, eu acho que eu ia dar feio, eu botava só a mochila aqui nas cortes, parecia no paraquera, cheio de lixo, tá, 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 correndo, tá, e eu ia embora, aí eu me lembro também, que tinha uma vez, rapa, eu subi o tempo do desenho, Dragon Ball e Digimon, essa geração de hoje em dia, acho que não sabe nem, tá nem aí, mas no meu tempo, rapaz, isso era pior que ninguém é, quando eu assisti uma novela de noite, no meu tempo, rapaz, eu tinha uma vez, eu invento, após eu invento uma vez, que a fomega me mordeu bem aqui, aí, eu forcei pra ficar roxo, só pra me assistir no outro dia, Dragon Ball, era Dragon Ball, aí eu peguei, não, o dia da barco, eu corre, cheguei no colégio lá, aí o professor, o que é que você tem, eu falei, não, eu tô com a coceira, bem que já tá aqui, já tá doendo bem na cabeça, doendo aí, filhando aí, não tem nada não, aí eu, eu disse que tava com dor de cabeça, já tava com vontade de cagar, aí eu sei que eu fui ver, eu já tinha saído, eu saí, corre pro colégio, quando eu cheguei em casa, já tava na metade do meu, eita, nossa, corre pro colégio, tem tantas coisas, tem amizade, né, tem namorada, tem, é, sei lá, tem tantas coisas, no colégio é muito show, cara, relembrar assim o passado, assim, essas coisas, assim, e hoje em dia, você que tá estudando, né, então dê valor, porque estudar muito é bom, você tem um futuro, aí se você não quiser estudar, né, quiser levar cana de açúcar nas costas, né, não, porque as pessoas não trabalham, mas se você quiser um trabalho mais pesado, no estúdio, por aí vai, qualquer coisa, curte o meu canal, que é o Vem Clá, e nós estamos aí, valeu, respeito moleque, tchau,